Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça Não custam nada Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim A minha casa, o teu abraço, não custa nada Um beijo seu, não custa nada A boa ideia, não custa nada Missão cumprida, não custa nada E quando tudo parecer que está perdido Deu uma boa gargalhada Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça Não custam nada Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal A minha casa, o pôr do sol, não custa nada A brincadeira, não custa nada Um gol de placa, não custa nada Vento no rosto, não custa nada E quando tudo parecer que está perdido Deu uma boa gargalhada A flor do campo, não custa nada Onda do mar, não custa nada A poesia, não custa nada A nossa história, não custa nada Fruta no pé, não custa nada Água da fonte, não custa nada Banho de sol, não custa nada Um bom amigo, não custa nada E quando tudo parecer que está perdido Deu uma boa gargalhada Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça Não custam nada Não custam nada